E fala aí pessoal, Gamers of Brasil falando, trazendo pra vocês um vídeo de Minecraft, Craftlandia, Dragon Cape, é bem na hora que você entrou no toque, junto com o Luque já tá a ver, ô Luque, tá transmitindo? Apareceu aí no meu canal? Peraí que eu vou dar uma olhada se tá transmitindo mesmo, é, e o, ixi, tá, desligou a chamada, não tô nem aí, deixa eu ver se tá, Ô Luque, tá transmitindo a live? Ah não, a live não vai aparecer agora, cara, vai aparecer só depois que eu terminar de gravar. Ah, velho, não acredito, nossa! Ficou aí, da maneira mais estúpida possível. Não acredito, mano. Ô, chegou aí no canal? E tava transmitindo? Hein? Ô, eu vou te passar... O quê? Não, agora eu vou ganhar, cara. Agora eu vou ganhar. Pela live. Usar toda a minha habilidade. Socorro. Mano. Mas eu tenho mais que um vídeo. Ah, velho, mano, eu não acredito no vídeo de novo. Pô, como é que é possível? Ah, sim, de Minecraft. Nossa. Bugado. Ah, tá. Vou jogar mais um Dragons aqui. Eu tô na mesa que tu. Não, só eu ir pra lá. Vamos bugar, vamos bugar. Vem, 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 vem. Eu tô... Pra cá, pra cá. Aqui. Aqui, mano. Sobe. Deu? Pode bugar. Não para de clicar, não para de clicar. E não para de segurar Shift. Deixa o dedo no Shift. Ó, tá quase, tá quase. Deus, Deus, Deus. Chegamos, chegamos, chegamos. Ah, começou. Tô. Cara, o que que aconteceu? Tu tava nas minhas costas? Não? Cara. Essa daí vai ficar... Essa daí vai ficar pra lá, hein. Porque bugou. Sai de cima de mim. Mano, eu odeio esse tipo de pessoa. O cara vai... Nossa. O cara vai ficar subindo em mim. Aham. Salve. Salve. Nossa, eu descrevi assim, ó. Nossa, um carinha... Um carinha é analfabeto, né. Eu botei salve pra live. E ele... S-L-V-E. Ah, cara burro, cara. Eita, não. Isso quase que eu me atiro no buraco. De novo, não. Não vou me atirar mais uma vez que nem. Socorro, mano. O dragão tá bem atrás de mim. Ah, já era. Não vou conseguir. Ah, eu te disse. Socorro, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Ah, não, cara. É pra ferrar. Ah, não deu, cara. Não deu. Vamos fugir do dragão. Ah. Não, não deu. Vamos ver aqui. Tenta entrar. Não deu, não deu, não deu, não deu. Entra, cara. Mas, enfim, galera, acho que é isso. Eu vou finalizar a transmissão. Eu vou finalizar a transmissão. E aí, eu vou finalizar a transmissão.